Entre os dias 23 e 27 de maio, será realizada a etapa micro-regional do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. Mais de 20 municípios vão disputar as partidas em Caratinga. O torneio volta a acontecer depois de dois anos suspenso devido à pandemia. Para selecionar as equipes de Caratinga que disputam a etapa micro-regional, foi feita uma fase municipal em 30 de abril. A programação contou com jogos em dois módulos, de acordo com a faixa etária dos alunos-atletas. Dessa competição, participaram times de vôlei no módulo 2 e futsal 1 e 2. Além desses esportes, Caratinga ainda vai ter representantes no handball e no xadrez, que não tiveram fase municipal devido ao número de inscritos. O representante do município na organização do GENG é Rodrigo Xavier, diretor do Departamento de Juventude de Caratinga. De acordo com ele, o movimento na volta às quadras surpreendeu. A torcida toda lá com muita vontade, os pais estão participando, e as crianças das modalidades das escolas lá, na expectativa enorme e já aguardando para a micro-regional. A micro-regional vai acontecer entre os dia 23 e o dia 27 de maio, aqui em Caratinga mesmo, em três espaços, que é o CTC, o América e o Polo Esportivo, e vamos estar recebendo também várias cidades da região. E logo em seguida, no dia 27 de junho ao dia 3 de julho, estará acontecendo a etapa regional em Valadares. Também que a gente está com uma expectativa muito grande, de que Caratinga também possa estar participando, estar representando muito bem. A gente tem umas escolas muito boas, nesse final de semana a gente viu que temos capacidade de representar Caratinga muito bem nas modalidades. Por causa da pandemia, os eventos do GENG ficaram suspensos por dois anos. Essa limitação pode ter afetado a preparação das escolas. Até mesmo os professores quanto os alunos ficaram muito apreensivos, com medo de como seria, se a outra escola estaria melhor. Então assim, eles ficaram muito apreensivos. Eu achei um pouco distante, por não ter tido muito esse contato. Teve um pouco de déficit na questão de prática do esporte, muito tempo parado. Então assim, agora eles voltando, agora eu acho que creio eu que a situação é melhorar. O tempo para treinar realmente foi um desafio a mais esse ano. É o que conta o professor Diego Gomes, que preparou a equipe de futsal da escola Professor Jairo Grossi. O time masculino Módulo 1 venceu a etapa municipal e já se movimenta para disputar as fases seguintes. Nós tivemos pouco tempo de preparação, mas a gente já tinha uma base. Os meninos já estão na escola com a gente há algum tempo. Alguns novos entraram, mas a preparação foi pouca. Tivemos um mês, mas a vantagem é que a gente já vinha treinando desde fevereiro, quando começaram as aulas. Então assim, a base já tinha. Então acabou que a preparação ficou relativamente tranquila. Mas ainda precisamos melhorar bastante para a próxima fase. Na verdade, não só a equipe, mas também nós, eu, como professor, a escola, estávamos todos ansiosos para a realização dos jogos, já que tinha mais de dois anos que a gente não participava dos jogos. Então estava todo mundo ansioso, mas graças a Deus correu tudo bem. A participação foi muito boa, tanto dos meninos como da escola, que foi muita gente, muitos alunos, colegas, pais. Então assim, ficou bem cheio, meio movimentado, foi muito bacana. O professor afirma que o apoio da escola foi fundamental para o sucesso da equipe, que conta com jovens talentos como Igor Damasceno e Murilo Miranda. Igor é capitão do time e fez o gol mais bonito da rodada, eleito por votação nas redes sociais. A surpresa foi, porque o gol do Murilo também foi muito bonito, gol de falta. Mas felizmente, graças a Deus, consegui sair com o gol mais bonito. O gol foi bem bonito mesmo. A expectativa está grande, treinando muito, graças ao Diego também. Diego fazendo um bom trabalho com a gente, Murilo ajudando. Eu e Murilo é a dupla, mas é a dupla. Se Deus quiser, a gente consegue passar de novo. E eu confio no nosso time. Murilo, que faz dupla com Igor, tem vínculo com a escola do Atlético Mineiro e afirma que a experiência por lá ajudou bastante em sua formação como jogador. Lá o futebol é difícil. São pessoas maiores e pessoas mais, como pode dizer, mais inteligentes no jeito de jogar. Aí agrega muito na nossa cabeça, como o jeito de jogar, muito na melhora. Para as próximas etapas do Geng, Murilo também está cheio de expectativas. Bem grande, porque nosso time está bem trozado e a gente está conseguindo jogar bem. Obrigado.